Andando pelas ruas ao conversar com as pessoas, cada uma revela uma maneira para lembrar do pagamento das contas até o vencimento. Eu costumo anotar numa agendinha, todo mês eu anoto certinho, o dia e o mês que está pagando as minhas contas, até os cartões de crédito. Tudo que eu gasto eu anoto certinho o que eu estou devendo para ter um controle. Organizar através de um caderno, né? E colocar tudo direitinho para a gente não esquecer. Mas quando as anotações não são suficientes e o atraso acontece, aí vem as consequências. No pior dos casos, o consumidor fica com o nome sujo. Mas agora, antes disso acontecer, ele deverá receber um aviso através do celular. É mais a título informativo. Na verdade, o que a lei define é que o consumidor de implante tem que ser notificado formalmente, ou seja, por escrito e com comprovante de recebimento. O serviço de lembrete de uma dívida pelo celular é rápido. Se uma notificação pelos correios demora em média três dias para chegar ao consumidor, através do celular a mensagem é instantânea. O que não muda após a notificação, tanto no modo tradicional de comunicação, quanto pelo celular, é o prazo para o nome do consumidor ficar sujo. Normalmente, se leva o prazo de dez dias para o consumidor ter a negativação contra ele, entendeu? Esse prazo não é definido exatamente em lei, mas o normal são dez dias. Hoje, praticamente todo consumidor tem um aparelho celular, o que facilita o envio das mensagens. O conteúdo da notificação é simples, sem número de documentos, por exemplo. Tem que ser uma mensagem simples, de forma que não identifique realmente a origem do débito, o consumidor em si, através de seu CPF, dados pessoais. Ainda de acordo com o advogado do Procon, o SMS é um recurso a mais para informar o consumidor, já que a inadimplência é bastante comum. Existem muitas reclamações, em especial pedidos de certidões que a gente faz para a Serasa, SPC, a fim de que comprove eventual cadastro em seus nomes. A mensagem via Torpedo vai informar atrasos de contas de cartão de crédito, de bancos, entre outras. Para os consumidores, o melhor é pagar as contas antes mesmo do envio da cobrança. Paga menos juros. É legal você estar pagando em dívida, não estar pagando juros, para não acumular as dívidas, está sempre em dia. E é legal você estar pagando em dívida, não estar pagando em dívida, não estar pagando em dívida.